Música Parou ali com o meu espetinho Tomou uma coca O parceiro saiu aí O rolo O pai aqui é casadão Graças a Deus, né? E vai embora Ali não tem jeito de acompanhar, não E o outro, né? Tem que dormir E agora mesmo nós trampamos Cidade grande, se parar assim no sinal Acho que já é osso, hein? Vejo os caras lá, os caras passam diretão Tá graveixo? Tá graveixo? Os caras passam diretão, velho Gordinho gostou, hein? Tá olhando Bota a chave, nego Então os caras passam diretão no sinal, velho Lá os caras metem o louco, né? Aqui não, aqui Você pode dormir aqui Dá uma passada ali Ver se meu sobrinho tá ali no No açaí trampando Vem embora Rapaziada, vou deixar o link das minhas redes sociais aí embaixo Todos Facebook, Instagram, Tik Tok E um monte Mas tá tentando ficar lá em todas Ficar on, né? Seu pai vai ficar on Se puder Seguem nós lá E nos vídeos Claro, se puder também Dá aquela fortalecida Deixa aquele joinha Monstro Dá aquela ajuda pra nós, nego Tá fazendo vídeo Todo dia, velho Todo dia Vamos crescer esse canal Família Crescer Nem nada, mano Quebrada louca Que lugarzinho mais desgramado Nessas horas Queria morar em outra cidade Cidadão na grande Pá Vindo uns lugares loucos Ver o fluxo Guaíra não tem fluxo Não, mano Guaíra é Pacata Aí pra nós fazer os vídeos Tu vai fazer o quê? A gente te liga pras rodovias Cidade de fora Assim que funciona, nego Como é que você grava num lugar desse aqui? O sobrinho passou ali Milhão Ah, vou lá nele não, mano Vou embora dormir Dormir que eu tenho que trampar Ele já tá fazendo os corres dele Agora mesmo eu tenho que fazer os meus Rapaziada, foi só um rolêzinho aqui Dentro da cidade onde eu moro Se você gostou do vídeo Deixa aquele like Monstro pra gente Vamos crescer esse canal Tá crescendo, né? Compartilha o vídeo com alguém que Você acha que gosta de moto E é isso, Monstro Fica com Deus Até o próximo vídeo Fui